Foscoa um bocado para as bocas do mundo e que me mostrou que tornou o Foscoa conhecido estas gravuras a se calhar pessoas que de outra maneira nunca iriam ouvir falar nisso. Vamos então atravessar o rio Coa nesta ponte que estamos agora aqui a chegar. Como podem ver nesta zona é basicamente a produção de... Tem aqui muitas oliveiras ou então é mesmo algo mais selvagem, digamos assim. Encontramos também muitas casas ou caseiros que já estão abandonados. Isto aqui é um produto que aconteceu no interior, em todo lado. Que de facto foi que as pessoas saiam do interior e iam para as cidades, precisamente Porto e Lisboa, mas não só, que era para então arranjarem mais trabalho chamado ISO no rural. Mais uma vez tem mais uma daquelas casinhas aqui à esquerda dos pontos, ali em cima, nesta colina. Senão, nós temos muito mais trabalho na cidade e a gente vai se fazer um para as costas, em seguida. Uma vez, um montado de em seguida, você vai para as costas e direitos muito bem. Então, vamos lá. Como que é, você vai dar uma detuação que está na cidade dehos? Um, eu vou no caminho. E a gente vai ter uma detuação. Então, a gente vai ter um lado e fica mais feliz, né? Então, eu vou deixar para as costas de volta. O nome da minha cidade, tem uma das costas do interior. O lugar, eu vou deixar de fazer a casa. O lugar do mundo e 13, 1,5m, então eu vou deixar ver a frente a casa. E a gente vai deixar muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL